É só ligar a câmera e os alunos logo reclamam da precariedade do local. Está uma situação caótica, a UERJ está suja, está em um estado de calamidade mesmo, uma situação muito constrangedora. Para a gente que já está há muito tempo na UERJ, a gente fica muito chateado, uma faculdade tão boa está nessa situação toda. Está cada vez horrível, pelo menos eu não consigo receber a bolsa, a gente vai para o banheiro, é papel higiênico por toda parte. Até o conhecido Bandejão, o restaurante universitário que fica dentro do complexo, está sem funcionar, motivo de muita indignação. Ontem ficamos sem almoço, sem janta, aí hoje estão vendo se vai ter, mas ainda não tem nada certo, ainda estamos esperando para ver se vai abrir ou se não vai. Segundo os alunos, o estado é o grande responsável por deixar o problema chegar neste nível. A estrutura mesmo do estado tem sido priorizada, as grandes empresas, e feito um descaso para a educação e saúde. É a culpa de quem não está conseguindo administrar, juntamente com a calamidade do estado total, que você vê que não é apenas a UERJ que está assim, mas também o estado como um todo. Vocês viram que a situação dos alunos não está nada fácil, mas acreditem, o problema pode piorar ainda mais. É que uma reunião da Associação dos Docentes e do Sindicato dos Trabalhadores aqui da UERJ pode determinar uma nova paralisação nas atividades desses profissionais. O professor Paulo falou sobre as reivindicações que a associação vem cobrando há meses do governo e que ainda não foram atendidas. Nós estamos, desde o ano passado, negociando com o governo para que a gente consiga o atendimento das nossas reivindicações, que incluem um orçamento digno e capaz de colocar a UERJ em condições de funcionamento adequadas. Nós temos uma situação de defasagem salarial crescente dos professores e desde 2001 não temos um reajuste linear. Nós temos uma situação que os professores que se aposentam perdem hoje 65% do seu salário. Em nota, a administração central da UERJ falou sobre o atual momento de crise financeira vivido pela instituição. De acordo com a reitoria, a universidade vive dias realmente complicados, mas que está em negociação contínua com o governo estadual para que a situação se regularize. Mas enquanto nada se resolve, a esperança de dias melhores na UERJ continua bem longe de acontecer.